Então, bem-vindo todos que estão chegando. Nós vamos dar continuidade à nossa programação da SAF e hoje nós temos como professor convidado para a palestra o professor Marcos Reis Pinheiro e é professor, atualmente professor da Universidade Federal Fluminense, do Departamento de Filosofia e que foi graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez mestrado, doutorado e pós-doutorado na PUC, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, também fez outro pós-doc na Universidade Federal do Rio e é isso. Então, hoje o professor vai contribuir com essas discussões que nós estamos fazendo dentro dessa programação da SAF, que nós pretendemos manter até o final de julho e só avisando que as inscrições para perguntas podem ser feitas no chat, a gente vai organizar, o Rodrigo vai organizar as perguntas, então quem quiser fazer pergunta no final da fala do professor é só colocar o seu nome no chat ou mesmo escrever a pergunta que você quer fazer e então nós vamos abrir a fala agora para o professor e depois nós damos a vez para os alunos. Então, muito obrigada desde já, professor, por ter aceitado o nosso convite e também queria agradecer a todos que estão presentes em mais esse encontro aqui. Obrigado, Deise, obrigado aí pela organização. A gente está dando o nosso jeito de continuar fazendo o que a gente gosta, que é fazer filosofia. A gente está tentando sobreviver, sendo alimentado pelas coisas que a gente gosta. Quero agradecer muito, Deise, que entrou em contato comigo, mas todos vocês aí pela força, pela garra, de a gente continuar fazendo o que a gente gosta e sentindo tanto prazer em poder trocar essas ideias, fazer o pensamento funcionar, fazer o pensamento andar. Eu tenho estudar, eu tenho estudado nos últimos anos, esse tema dos padres do deserto e é um tema pouco conhecido, mas eu cheguei nele pela via do Pierre Hadot e do Michel Foucault com essa ideia geral, que é uma expressão do Pierre Hadot, mas você encontra em textos antigos, da filosofia como forma de vida. E essa ideia aí de ir para o deserto, são autores, são os primeiros monges. Na verdade, você não pode nem explicitamente qualificar eles como monges exatamente, porque o monasticismo, enquanto instituição, ainda não tinha começado. Eu estou falando dos primeiros séculos, do chamado primeiro movimento monástico, o auge do movimento monástico ainda antes das instituições é século IV, 300 e pouco, mas nosso herói, a figura paradigmática, a gente vai falar dele, é Santo Antão. E essa imagem do deserto, para hoje em dia, ela ficou para mim de modo muito mais forte. Desde que começou a quarentena, a imagem do deserto e esse sobreviver num deserto, a gente, de alguma maneira, se viu muito pobre nisso que aconteceu no mundo. Quando o mundo ficou pobre, o mundo ficou, de alguma maneira, os seres humanos experimentaram uma certa sensação de deserto. Eu acho que deserto é uma boa palavra para experimentar, para falar do que a gente está vivendo hoje em dia. É estranho que a gente não está em nenhum deserto, mas a sensação, especialmente um deserto afetivo e deserto social, apesar de existir esse meio aqui, mas pelo menos um deserto de toque, a imagem do deserto, ela me veio ainda mais forte frente a esses estudos que eu estava fazendo. E eu quero apresentar esses padres do deserto na linha, fazer, apresentar eles também como uma proposta filosófica. Eles não são simplesmente, se é que você pode falar, simplesmente religiosos. E se é que a gente pode fazer uma separação entre religião e filosofia nessa época. Mas eu quero, para poder apresentar essas pessoas que foram, que eram homens e mulheres, existiam também grandes cenóbios, e esse termo é importante, os coinobios. O termo cenóbio vem de coinobios. Eu vou ficar alternando aqui entre uma tela que eu tenho. Esse talvez seja o primeiro termo aqui, importante, está todo mundo vendo aqui o que eu estou escrevendo. O primeiro termo aqui, importante, é anacoreses, que é um retirar-se para o deserto. Então, os monges, antes de ser monges, eles foram homens e mulheres que resolveram sair da cidade e ir para o deserto. Ir para o deserto para quê? Para enfrentar os seus piores demônios. Enfrentar esses piores demônios, porque não que nas cidades os demônios não estavam lá. Os demônios, pelo contrário, os demônios estão na cidade. E os homens que vivem no mundo, os mundanos, que são chamados de cosmicoi, aqueles que vivem no mundo, são em oposição. Os cosmicoi são aqueles que vivem em oposição aos anacoretas. Os anacoretas são aqueles que se retiraram... Anacorese é se retirar, é sair do convívio humano e se isolar, especialmente do convívio humano. Mas você tem o anacoreta radical, aquele que vive completamente sozinho, e você tem aqueles que começam a viver em certas comunidades. Esses que vivem completamente solitários, o grande herói, o grande nome deles é o Santo Antão. E é muito famosa as imagens dele lutando contra demônios. Vocês têm muitos quadros, estou pensando agora, poderia ter trazido as imagens. É uma iconografia bem clássica em relação a Santo Antão. O nome dele é Antônio, mas o Santo Antão é para ser separado do Santo Antônio mesmo. O Santo Antão é o herói, por excelência, do deserto. Ele vive completamente isolado no deserto e diferente de Pacônio. São nomes muito esquisitos e por isso eu gosto de colocar ele, que inventa a coinobios. A coinobios é viver, é vida em comum. Como o termo diz, e vai dar o termo cenóbio. O cenóbio é o que a gente chama do mosteiro. O termo monarroz quer dizer solitário, na verdade. E é estranho, o cenóbio é uma comunhão, é uma vida comunitária de seres solitários, de monges. O monasterion é o lugar de um grupo de solitários. É um pouco contraditório, mas não é contraditório, porque mesmo eles vivendo em comunidade, a vida deles era bem isolada. Cada um vivia numa, eles chamavam de cela, né? Cada um vivia numa cela específica, passava praticamente a semana inteira na cela. Alguns, ao entardecer, se reuniam e cantavam uma oração, né? E cantavam um salmo, mas a maioria deles vivia a semana inteira e só se reuniam aos sábados, né? Sábados, o dia do Senhor, né? O sabato aí, vindo da tradição judaica, né? Então, eu tô apresentando, assim, de modo geral, esses... Então, esses... Os primeiros monges... Aqui a gente tá falando do monasticismo primitivo, porque Bento é o primeiro a escrever uma regra monástica, certo? Ele escreve uma regra monástica, mas já lá perto de 500 depois de Cristo, né? 400 e tal. Então, a gente não tá falando quando as regras monásticas são escritas, né? Regras monásticas. E aqui, assim, você pode dizer que existe a instituição do monastério. Eu tô falando do monasticismo primitivo. Então, o que aconteceu? Você tem aí Santo Antão, que é por volta de 2 depois de... 3 depois de Cristo, né? Junto com... É um século muito importante, né? Esse século de 200 a 300 é o auge aí da Pax... De uma outra Pax Romana, mas de uma certa estabilidade do mundo romano, né? E Santo Antão é o primeiro. Nunca é o primeiro, né? Mas, digamos, é o herói paradigmático. Que Atanásio... Atanásio, né? Um autor importante da igreja, um teólogo. Ele é um padre mesmo, né? Porque os monges não são padres, né? São coisas bem diferentes. O monge é monge e padre. O padre é um cosmicói. Ele vive no mundo, né? Ele vive com a comunidade. Ele vive nas cidades, né? E vive nos... O Atanásio é um bispo, né? O bispo Atanásio escreve a vida de Santo Antão, que é a primeira a geografia. Esse termo é a geóso, né? Que é santo, né? A geografia é a geografia também paradigmática das a geografias. Claro que você tem o próprio Fédon de Platão, pode ser considerado uma certa a geografia, né? Mas não é. Não é porque esse termo técnico aí é muito referido a esse primeiro texto fundador, né? A vida de Santo Antão. Esse texto, a vida de Santo Antão, ganha uma popularidade incrível. Incrível, muito forte. O que a gente vê em 350, 370, até 400 depois de Cristo, ondas enormes de pessoas indo para o deserto. Jovens formando mosteiros ou cenóbios de 3 mil, 4 mil pessoas. E também mulheres. Mulheres também que abandonam tudo, largam tudo e vão viver nesses conglomerados. E isso causa até um problema sério para a igreja. Porque começa a ter um poder paralelo. Porque, a rigor, os monges não estão subordinados ao poder da igreja. Não é à toa que Atanasio escreve o texto que ele escreve. Atanasio escreve um texto para falar. Porque aqui a gente está... Eu não quero tentar tanto nas querelas teológicas, porque o meu objetivo mais aqui é descrever a demonologia de Evagrio, que é um autor monástico importante aqui. Mas Atanasio está no meio da querela do arianismo. Se Deus é... Se Jesus é Deus ou não. Porque a categoria de Christos, a segunda pessoa de Deus, o Logos, a segunda pessoa de Deus, ela se encarna num ser humano, que é Jesus. Jesus é um ser humano que tem uma vida específica, uma cronologia. Ele nasce e morre, mas o Cristo não. Então, quando você fala Jesus Cristo, você está pressupondo que o Christos, a segunda pessoa de Deus, é Jesus. Então, a grande querela lá do arianismo é em que medida Jesus pode ser pensado como o próprio Deus e como que Jesus entra a fazer. O que Atanasio faz com a vida de Santo Antão? Diz, olha, Santo Antão, esse homem tão importante, que está fundando esse movimento monástico gigantesco, ele era contra o arianismo. Então, tem um objetivo bem político nesse texto aí da vida de Santo Antão, nessa geografia de Santo Antão. Mas ela é, para a gente, uma das fontes básicas, digamos, de uma propaganda desse movimento monástico. Que, como eu disse para vocês, no século IV, fica uma coisa gigantesca, especialmente ali no norte do Egito, no Norte, no Egito, mas no deserto do Egito. A ideia aí é você ir para o deserto para poder ter mais clareza dos demônios e para poder objetivamente lutar contra os demônios. Porque, como eu disse, na cidade, o cosmos é o lugar onde vivem os demônios. Eu vou aqui explicar a cosmologia de Evagrio, que é o autor principal que eu quero trabalhar. Evagrio Pontico. Eu sei que esses nomes são bem esquisitos para a maioria das pessoas. Pouquíssima gente conhece, mas são nomes muito importantes no âmbito teológico. Ele é profundamente influenciado por Origines. Origines é um neoplatônico. É um neoplatônico tão importante... Quer dizer, digamos, ele estudou junto com Amônio Sacas, que foi professor também de Plotino. Então, Origines é o professor... Não o professor direto, mas o mentor intelectual da doutrina de Evagrio Pontico. Então, para a gente entender como que o cosmos é o lugar dos demônios, dos demônios, dos homens e dos anjos, são essas três categorias de seres caídos. Isso é importante. A gente vai falar dessa queda, que está descrita lá no Gênesis. Então, se nós vivemos numa grande cidade, como os cosmicóis vivem, os mundanos vivem, eles estão completamente subordinados aos demônios. Tem tantos demônios, e os demônios têm tanta força que você não tem o silêncio e a atenção e a calma específica que você tem no deserto para poder perceber esses demônios e conhecê-los melhores e oficialmente lutar contra eles. Bom, para eu falar deles, como eu estou querendo, isso aqui é filosofia ou é teologia? Claro que eu estou em um intercruzamento entre teologia e filosofia, mas eu quero mostrar como que a teologia cristã ela se insere dentro do que a gente chama dos exercícios espirituais, desde a dor, a gente chama, ele usa a expressão de Inácio de Loyola, exercícios espirituais, para falar da filosofia antiga. A gente pode falar de exercícios psíquicos, se a gente quisesse, ou técnicas psíquicas de transformação de si, para tentar entender toda a filosofia antiga. E a dor é um jesuíta, ele vem de uma tradição, ele não continua o tempo todo, mas ele vem de uma tradição jesuíta. E ele traz, então, esse conhecimento do Inácio de Loyola com os seus exercícios espirituais, para tentar entender a filosofia antiga. E ele causa uma revolução, tanto dentro dos estudos clássicos, do que a gente pode chamar de classicismo, daqueles que estudam a filosofia grega, quanto fora, como, por exemplo, o Foucault. Foucault não é exatamente um classicista, apesar dele ser um erudito gigantesco. Os livros dele, Hermenêutica do Sujeito, Coragem da Verdade, Governo de Si e dos Outros, são livros impressionantes, de erudição e de análise de textos. Claro, ele tem um... Que é o que o Foucault vai estudar no final da vida dele. São os últimos quatro anos. Ele dá essas aulas sobre a filosofia helenística. Então, é muito influenciado por Pierre Hadot. Pierre Hadot até tem um texto criticando um pouco o que o Foucault faz. Mas a ideia... Então, a filosofia helenística, especialmente com os cínicos, cínicos, estoicos, epicuristas, epicuristas, céticos também, apesar de serem um pouco diferentes, céticos. Claro que os platônicos também. Aqui a gente está pensando também... Porque os socráticos maiores, a gente tem Platão e Aristóteles. Mas a gente tem também os socráticos menores e essas escolas... Tudo isso aqui é socrático. Mesmo Epicuro querendo dizer que não é socrático, ele está profundamente influenciado por Sócrates. E a gente não podia deixar de falar do neoplatonismo, especialmente com Hadot. Então, assim, Pierre Hadot foi quem influenciou o Foucault para estudar... Certo? É isso mesmo, né? Foucault, né? Para apresentar o Pierre Hadot, tem um R só. É um R só ou é dois R? Estou na dúvida. Me ajuda. Acho que é um R só. É Pierre Hadot. Tem os acentos ali. Bom, vocês perdoem meu quadro aí, tá? É só para a gente... Só para ter os nomes ali. Então, o que o Pierre Hadot fala? Para a gente poder entender muito melhor o que é a filosofia antiga e como entender os textos dos filósofos antigos, a gente tem que pensar que a filosofia deles é uma forma de vida. Essa filosofia, uma forma de vida, ela tem por objetivo apresentar uma asquesis. É um termo que eu estava com ele aqui, né? Asquesis. Eu vou colocar de novo aqui. O termo asquesis é um termo fundamental que vai dar o termo ascese, que não é ascensão, tá? Ascensão é subir, é levar para cima. Não tem nada a ver, etimologicamente, com o termo ascese. Ascese quer dizer exercício, certo? Então, a ideia é que a filosofia é um conjunto de exercícios. Que exercícios? Exercícios que visam a transformação de si para a gente ser feliz. Essa é a ideia para alcançar uma vida boa. nós fazemos filosofia porque a gente quer ser feliz, né? Você vai fazer o absurdo que às vezes parece ser isso. Mas é isso que, no fundo, a gente quer. A gente faz filosofia porque acredita que, pela filosofia, a gente tem determinados instrumentos para transformar a própria vida e para poder se adequar a uma forma, a um modo de vida e viver de uma vida livre, autônoma, forte, intensa, viva, feliz, né? A eudaimonia. E todas essas escolas, através desses exercícios, buscavam o que a gente chama de ataraxia. Existe a ataraxia que tem a ver com imperturbabilidade, a imperturbabilidade da alma. Mas a ataraxia, ela também pode ser pensada como apatéia. Apatéia não tem nada a ver com o termo que a gente usa para apatia. Esse termo vai ser muito importante para o evagro e para o monasticismo porque, eu já vou dar um spoiler aqui para frente, as emoções vão ser entendidas como profundamente relacionadas com os demônios. Os demônios, eles estão profundamente marcados, eles desejam prender o ser humano. Por que prender o ser humano? Prender o ser humano pelas paixões. A ideia aqui é uma postura passiva. Passivo. Passivo. É isso mesmo? Gente, me ajuda aí quando eu começo a falar. Passivo está certo. Passivo. Porque o termo em grego, em latim, é passio, né? Passio que vai dar paixão, né? Que tem a ver com essa ideia. Então, o termo melhor para apatéia é impassível. Impassível é que você não é, você não está subordinado, você não é escravo. A apatéia, como a ataraxia, é um estado de alma, tem muito a ver com saúde, muito a ver com força e muito a ver com atividade. A atividade própria do homem, a atividade natural do homem, é viver da forma mais... Enfim, cada uma das escolas vai ter, no epicurismo, a mais prazerosa possível, no estoicismo, a mais natural possível, no cinismo, a mais autônoma possível, mas também a mais natural, né? E todas elas têm a ver com não se subordinar à paixão. As paixões, elas são as emoções. As emoções, elas têm... Eu... Patos, né? Patos... Como traduzir patos, né? Patos é muito... O plural é pater, né? Emoção. Ela está muito relacionada com a ideia das emoções, né? E eu quero apresentar alguns elementos estoicos nessas lutas dos padres do deserto contra os demônios, né? Eu quero apresentar a tipologia dos demônios como uma tipologia de paixões. São as oito grandes paixões que depois vão dar os sete pecados capitais, lá com Gregório o Grande, muito depois. Mas Evagrio é o primeiro a fazer o que a gente chama de tipologia demoníaca, né? Uma tipologia de demônios, né? Eu vou falar dela aqui, né? Uma tipologia de demônios. A tipologia de demônios é uma organização desses demônios, né? Organização demonológica, né? Demonológica, né? Quem conhece um pouco de teologia conhece esses termos, né? A demonologia ou a angiologia é o estudo e a organização dos demônios pra quê? Pra tentar catalogar eles, entender eles muito bem e entender as artimanhas do demônio. Isso é muito importante. O demônio é muito inteligente. Os demônios, os diabos, né? A gente pode tentar falar desses termos também, mas eles são inteligentes e eles usam de máscaras, eles usam de artimanhas pra tentar te convencer e, na verdade, te prender, te subordinar a paixões, a emoções que te escravizam, né? É claro que a imagem principal aí dessa tipologiação dos demônios é o próprio Jesus que enfrenta os demônios no deserto, né? Deserto e demônios, né? Jesus, ele vai pro deserto e enfrenta o diabo, né? É uma única figura, mas Jesus é um exorcista, né? Jesus, ele tira demônios das pessoas. Você tem algumas, algumas, alguns relatos bíblicos, né? De Jesus tirando demônios e os vínculos de Jesus com demônios, né? E Jesus, digamos, claro, muito antes de São Tontão é o paradigma dessa luta contra os demônios, né? E você tem três, você tem três tentações do demônio no deserto, né? Pra Jesus, né? Que estão vinculados, vocês vão ver como é que Evagro interpreta as três tentações ali dos demônios. Antes de entrar na tipologia demonológica do Evagro, Pôntico, né? Evagro aí é século IV também, ele morre em 399, né? E vai morar 15, 16 anos no Egito, no deserto do Egito, e ele é alguém muito influenciado pela teologia dos capadócios, né? que são aqueles, são um conjunto de padres da Patrística, né? O Gregório de Nazianzo, o Basílio, o Cesareia e o Gregório de Niça, né? Muito influenciado por Orígenes, né? Orígenes é o... Orígenes, gente, depois de Agostinho, é o nome mais importante dessa antiguidade cristã. É o segundo nome... Agostinho não tem pra ninguém, né? Agostinho é um monstro. Ele é gigantesco e a influência dele vai ser profundíssima na história da filosofia, né? Ele é um grande retórico. Mas o segundo nome depois de Agostinho é Orígenes, é quem mais se estuda dentro do que a gente chama de Patrística, né? Patrística são todos esses autores aí, teólogos desses primeiros séculos, até o século VI, depois de Cristo. Porque Agostinho e Evagro estão bem nessa passagem entre o final da antiguidade, a gente chama de antiguidade tardia, né? Pra o começo, né? Do que a gente chama de idade média. Então, antes, a gente tem que falar da cosmologia de Orígenes, né? A cosmologia, pensando aí a criação de todo o universo. E é uma leitura, Orígenes é um autor muito importante na teologia, porque é ele que vai fazer uma análise do que que é fazer exegese do texto bíblico, o que que é interpretar no texto. Ele vai falar que assim como o ser humano, a Bíblia é uma forma de criatura, ela tem níveis de interpretação, né? Você tem o corpo do texto, que é ao pé da letra do texto, depois você tem a alma do texto, que é, digamos, as analogias e as metáforas que você consegue entender no texto, e depois você tem o espírito da letra, né? O espírito do texto é aquilo que você entende pela graça, através de um encontro místico com uma inspiração mística com a própria divindade e você compreende, você tem uma gnose do texto a partir de uma compreensão de um texto, de um nível muito mais profundo do que simplesmente a letra, o corpo do texto, né? Essa é a coisa mais importante de Orígenes. Então, Orígenes, ele vai produzir uma análise filológica da Bíblia inigualável antes do computador, né? Ou antes da filologia surgir do século XIX. Ele vai construir o que se chamou de hexapas, são seis versões do texto bíblico, uma ao lado da outra, em hebraico, eram duas versões do hebraico, duas versões de gregas, uma versão em aramaico, em aramaico, enfim, e ele compara trecho por trecho, a gente tem algumas noções do que seria essa hexapalá, hexapalá, porque são seis, hoje em dia é difícil vender um livro bilingue, imagina um livro com seis línguas, é isso que o Orígenes fez no século III depois de Cristo. Enfim, Orígenes é um grande, um autor muito importante e que ele, analisando ali o Gênesis é alguma coisa já a ponto pacífico hoje, existem duas criações, ponto pacífico, eu digo nos estudos da Bíblia, existem duas criações no Gênesis, tem uma primeira criação, que é, na verdade, a mais recente, que é a sacerdotal, em que é criado em sete dias, e você tem homem e mulher os feis iguais, e depois você tem a segunda criação, que hoje em dia, por estudos filológicos, já sabe que é a mais antiga, é a javista, não, desculpa, acho que é a heloísta, porque são três grandes vertentes, a sacerdotal, a heloísta, e a jabista, ali na Bíblia, você tem a deuteronomista, mas é basicamente, é muita informação, mas o que importa para a gente ali é que Orígenes já percebe que tem duas criações, se você for ler a Bíblia, é bem diferente mesmo, você tem a criação desde o zero, ali no Gênesis, uma primeira criação, que ele cria tudo em sete dias, e depois uma segunda criação, é que tem a Eva, e nessa primeira criação, você tem o homem e a mulher os fez iguais, e aí a segunda criação, que começa em 2.4, se não me engano, no Gênesis, você tem essa diferença muito grande, então como que Orígenes interpreta isso aí? Você tem, primeiro então, essa primeira criação, é a criação que Deus faz das inteligências, das inteligências que contemplam Deus, essa é a função primordial dessas inteligências primeiras, então você tem lá, Deus de Trindade, Deus Unutrino, Unutrino, que cria, num primeiro momento, as inteligências, que o que elas fazem? Elas contemplam esse Deus, esse Deus Unutrino, melhor botar assim, elas contemplam esse Deus Unutrino, então, se eu tivesse uma setinha aqui, seria legal, você tem o Deus Unutrino, já falando meio, o espírito neoplatônico, Origens é profundamente, estudou com a Mônio Sacas, enfim, você tem esse Deus Unutrino, que a partir dele, é criado essa primeira inteligência, que contemplam esse próprio Deus Unutrino, só que, aqui você tem a queda, o que acontece com a queda? Essas inteligências caem em três estratos, os anjos, que caíram menos, os homens, que caíram um pouco mais, e, por fim, os demônios, que caíram muito. A partir dessa queda, Deus, em sua generosidade, ele cria o cosmos. Então, veja bem, o cosmos e o corpo e a matéria é boa no cristianismo. Isso é muito importante a gente sempre lembrar. O cristianismo, ele não é contra a criação. A criação é alguma coisa que foi feita para ajudar essas pessoas que caíram a voltarem a serem inteligências, porque aqui eles ganham uma coisa chamada alma. A alma, ela só passa a existir aqui, e eu estou vendo sempre a Deisele, que ela já está percebendo aqui, as três hipóstases aqui do Plotino, o Uno lá por cima. Claro que isso aqui a gente está no âmbito cristão, é diferente. mas o Deus, então, ele cria através de uma inteligência fundamental, que é o Cristo, ele cria Jesus, Jesus, o cosmos e o verbo, o verbo é mais ampliado, mas, digamos, as escrituras, as escrituras, o cosmos e Jesus são criações de Deus, claro, através do Cristo, para tentar ajudar anjos, homens e demônios a voltarem a serem as inteligências que eles eram antes da queda. Então, o que acontece aqui, a gente tem duas forças, nós, os seres humanos, somos seres intermediários, que estamos entre demônios e anjos. Os anjos tentando fazer a gente se lembrar dessas inteligências e, no final das contas, do Deus Uno, e, por outro lado, os anjos ajudando e os demônios querendo puxar a gente para baixo. Então, aquela imagenzinha da consciência, de um anjozinho, de um demôniozinho falando, isso é bem dentro desse âmbito monástico aqui. Então, a gente já está entendendo, mais ou menos, aqui o que é a estrutura dessa cosmologia. Isso aqui é bem complicado e a gente pode falar mais sobre ela. o que eu quero entrar mais? A gente poderia ir para vários lugares aqui, acredito que eu ainda tenho uns 25 anos, mais ou menos, metade do meu tempo, para entrar propriamente na demonologia de Evagrio. Então, como eu disse, Evagrio é esse autor que vai para o deserto, você tem toda a história dele, mas ele chega no deserto e passa 16 anos lá, muito influenciado por origens, por essa cosmologia de origens, que apresenta essa estrutura de criações, de quedas e de retorno. Qual o objetivo do ser humano é conseguir ler no cosmos, conseguir, através de Jesus e através das escrituras, se lembrar do seu estado natural, que é essa contemplação feliz e perfeita desse Deus unutrindo, desse Deus primordial aqui. Mas vamos lá, o que a gente pode falar aqui de Evagrio? Vamos apresentar logo a demonologia de Evagrio. Deixa eu passar tudo para uma única página aqui, para ser melhor para a gente ver. Espera aí, deu pau aqui no meu negócio. deixa eu puxar aqui para cima. Deixa eu puxar para outra página e vai ficar mais fácil da gente ver tudo. Tudo bem, vocês estão me vendo aí? Tá bom? Dá para entender. Então, nesse sentido, o Evagrio Pônico é profundamente neoplatônico e ele vai ter, quem conhece um pouquinho de Platão, sabe da tripartição da alma de Platão em três grandes partes. A parte racional que fica na cabeça é Platão, mas que Evagrio vai absorver completamente disso e vai separar os oito demônios dele nessas três partes da alma. Você tem a parte racional da alma, que fica na cabeça, a parte irascível. A palavra irascível eu acho boa, mas o... Como é que chama? O Evagrio usa muito o termo timós. Timós é uma... É a parte que pode ficar irada, que pode ter as emoções. Isso em Evagrio, em Platão, é muito vinculado às emoções. E, por fim, a parte desejante da alma... Isso está lá na República, tá, gente? Livro 3, 4, 4 da República, mas que Evagrio, como bom originista, está repetindo determinadas características da tradição platônica. Origins é, claramente, um neoplatônico, assim como Agostinho também é neoplatônico. Então, vamos falar do nome deles. A gente tem três demônios aqui muito importantes. São os três demônios da linha de frente. É a gula, a avareza e a vaidade. Cada um... É como... É muito interessante porque o qual é... E aqui a gente vai fazendo algumas costuras com o estoicismo, né? Talvez uma das palavras centrais, alguns conceitos centrais das práticas espirituais, dos exercícios espirituais dos estoicos é a noção de atenção, de prosorré. Isso o Perrador fala muito, né? É o que, apesar do Evagrio usar um duajar um pouco diferente, é o que se deve fazer com os demônios. Você deve prestar atenção quando que os demônios aparecem. Então você tem uma cronologia dos demônios. Você deve perceber aonde, em que lugar você está quando os demônios aparecem, né? Então você tem uma espacialidade, uma geografia dos demônios. Você deve também perceber a ordem que os demônios aparecem. Que demônio aparece em seguida de outro, né? Que demônio aparece junto do outro e que demônio tem repulsa ao outro, né? Os demônios eles funcionam muitas vezes juntos, né? E atacam de modos específicos, né? Então o Evagio fala que os três demônios fundamentais aqui é a vaidade, a avareza e a gula. Mas todos os demônios, todas as emoções elas começam com a gula, né? Com a gula, né? Na verdade é uma certa raiz. Apesar da prepotência ser o demônio fundamental que originou a queda, aquela queda lá tanto dos onjos quanto dos homens quanto dos demônios ela tem a ver com uma prepotência. Qual é a prepotência? Eu me basto a mim mesmo, né? Essa é a prepotência básica. Eu não preciso de nada nem de ninguém pra ser quem eu sou ou pra conseguir o que eu preciso, né? Isso é um dado muito importante do cristianismo, né? E eu acho que também da filosofia grega do estoicismo o homem nunca se basta a cinismo. Ele, ele, ele... Mas vamos deixar porque tem muitos elementos dentro da filosofia grega, né? Acho que o cinismo vai pregar muito a autonomia, a autarquia. Mas aqui no cristianismo a ideia própria é não, o homem nunca vai ser feliz sozinho sem a ajuda de Deus e de Jesus e das escrituras, né? É através de Deus e através de algum tipo de auxílio que o homem pode... Então, é a prepotência que é a ilusão de que eu me faço por mim mesmo e não preciso de ajuda, né? Essa é a ilusão básica que gera toda a queda e todos os outros demônios. Então, claro, você tem uma importância aqui da prepotência. Mas a gula, ela é o primeiro dos demônios. Então, assim como a gula está no âmbito da parte desejante da alma, a avareza também está da parte irascível da alma. Assim como a vaidade, ela tem... Que prepoderância? É ela que vem primeiro. Os outros demônios, eles vêm atrás. E o linguajar militar é muito importante na descrição dos demônios. Desde muito cedo, né? O linguajar militar é muito usado. Aliás, o termo asquesis é um termo do atletismo, que quer dizer exercício. Quem faz a transposição explícita do termo, digamos, transposição, usando o linguajar da bibliografia secundária de Platão, a transposição do atletismo para a filosofia é Diógenes, que apresenta os exercícios filosóficos comparados com os exercícios de atletas. Então, se você é um corredor, você tem que correr todo dia para poder correr bem. Então, se você quer ser feliz, você tem que praticar as virtudes. Você tem que ser corajoso, justo, temperante, sábio. Então, você tem que tentar se esforçar para ganhar uma determinada habilidade. Isso é muito importante. As almas, elas têm habilidades latentes que precisam ser exercitadas. Então, você, quando nasce, você não sabe tocar flauta, mas se você praticar tocar flauta, você vai aprender. Especialmente, se você tem o dom de tocar flauta. Mesma coisa com coragem, mesma coisa com sabedoria. Isso são habilidades que você tem e você tem que se exercitar para conseguir ganhar essas habilidades. Então, mesma coisa com os demônios. A gente tem que se exercitar para conseguir vencer esses demônios, porque a gente está aqui em guerra. Essa é uma noção muito fundamental. Ir para o deserto é ir para a guerra. E, nesse sentido, com toda a admiração profunda que eu tenho por Nietzsche, eu fui convertido para filosofia por Nietzsche, acho que como muita gente também, mas o que ele diz lá na genealogia da moral, se não me engano, o ideal assético, é um lado bem... Eu não sei até que ponto Nietzsche leu os apoftegmas. Eu quero muito falar, se eu não vou acabar esquecendo, existe uma tradução em português. O que são os apoftegmas? São os ditos e escritos, acho que aparece ao contrário para vocês, não? Os apoftegmas são os ditos e escritos dos padres do deserto que foram reunidos. depois de... Você tem várias reuniões desses textos e o próprio texto do Evagrio, que é o Tratado Prático. O Tratado Prático é um dos textos mais importantes, mais famosos do Evagrio, em que ele faz essa tipologização dos demônios aqui que a gente está vendo e explica como que a gente vence cada um deles, quais são os exercícios que a gente tem que fazer para conseguir vencer cada um deles. Então, fazendo um parêntese vindo para o dia hoje em dia, de novo, eu acho que a gente está vivendo nessa pandemia a experiência do deserto e a experiência de conviver muito tempo com a gente mesmo e os nossos demônios que a gente pode botar para debaixo do tapete no dia a dia, fugindo deles ou fingindo que eles não existem no deserto da pandemia, nesse deserto afetivo, nesse conviver, nesse tempo alongado da pandemia, em que a gente convive muito com a gente mesmo, a gente percebe quando que surgem os nossos demônios, coisas que são muito mais fortes do que a gente e que nos subordinam e, como Paulo vai dizer, a virtude que eu quero fazer, fazendo, eu não consigo e o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Então, eu acho que a gente está num momento rico de perceber os nossos próprios demônios e é por isso que eu estava estudando essas coisas aí e veio com mais força em que momento eu sinto gula, em que momento eu sinto raiva, tristeza, avareza, qual o momento da vaidade e quando que todos esses demônios aparecem. só para falar um pouco a ideia aqui da porneia, o vício, digamos, de um excesso sexual, uma subordinação da sexualidade, uma compulsão sexual, acho que a gente poderia falar assim, ela está ultimamente atrelada à gula. Então, primeiro vem o demônio da gula e quando o demônio da gula domina o monge, aí vem o demônio da porneia, elas funcionam juntas, é assim que, veja bem, Evagro é um grande psicólogo e ele percebe, ele fala muito isso, nós temos que prestar atenção naquilo que a gente, nas imagens que nos vem à cabeça e aqui ele é muito estoico porque as emoções para os estoicos, elas são frutos dos juízos que nós damos frente às fantasias, usando o termo técnico, às fantasias que nos surgem na mente, no nus. Então, quando a fantasia pode ser fruto de um objeto exterior, então eu vejo um cachorro vindo na minha direção, latindo, e aí eu tenho a fantasia do cachorro, a imagem desse cachorro vindo na minha direção e aí eu raciocino, esse cachorro vai me morder, se esse cachorro tiver raiva eu posso morrer, ficar doente e eu tenho medo da morte, isso já é um juízo, ou melhor, a morte é uma coisa ruim e, portanto, eu tenho medo da morte e eu fico medo do cachorro. Medo é um equívoco porque, a rigor, nesse sentido, essa emoção que é fruto de um juízo frente a uma fantasia, eu estou falando aqui em dois minutos, toda a lógica estoica, vocês me perdoem, mas é porque eu quero voltar para o... E isso está por detrás aqui do Evagro, ele praticamente cita essas coisas, a ideia é o quê? Porque as fantasias que vêm à nossa cabeça, elas não necessariamente vêm do mundo exterior, mas vêm também da memória. Os monges têm autonomia frente à memória de cada um, os monges mexem na memória de cada um e fazem surgir imagens e essas imagens, a gente não tem controle sobre elas, são os demônios que estão surgindo, estão fazendo surgir na nossa cabeça. Então, está lá o monge orando e vem na cabeça dele um prato comido, um prato de comida maravilhoso, carérrimo, de um restaurante riquíssimo lá de Roma, que uma vez ele foi, está imaginando o Evagro orando lá. Porque, outra coisa, a oração é a prática constante e o que é oração está intimamente vinculado à guerra dos demônios e intimamente vinculado com a atenção. A oração é prestar atenção em tudo que você faz. Oração, a definição básica lá é comunhão com a divindade, mas ela tem a ver com a luta com os demônios, porque o primeiro passo da luta dos demônios é uma avaliação desses demônios. É entender o que são esses demônios e como que eles funcionam. Então, falando um pouco aqui, a avareza, ela funciona, a avareza é você querer ter posses e ela tem a ver também com a posse do seu próprio corpo. Quando você fica muito preocupado com a sua saúde e quando você faz muito exercício e quer ter um corpo perfeito e você está muito preocupado com o seu corpo, no fundo, você é avarento com o seu corpo. Isso é vago e por quê? Veja bem, os caras comem o pão que o diabo amassou, literalmente. Eles moram no deserto, eles comem uma vez por dia um pão duro que eles pingam um pouquinho de água, eles fazem um jejum muito radical, muitos até comem um dia sim e um dia não, bebem pouquíssima água e ficam orando e fazendo trabalhos manuais ou então copiando três textos. Então, o medo de ficar doente está intimamente ligado com a avareza e a avareza está intimamente ligada com a raiva também, porque no momento em que você não tem controle do objeto que você acha que é seu, e nesse sentido os monges são profundamente contra a propriedade privada, eles são contra qualquer tipo de posse, a primeira coisa que você tem que fazer é abandonar tudo, vai, vende tudo, vende para os pobres e me segue, assim que começa a vida de antão. Quando você não consegue ter o seu objeto que você acha que você possui, vem a raiva. A raiva e quando você tenta se vingar porque você perdeu o objeto ou não está o objeto e você não consegue, então veja bem, vem o demônio da avareza e você tenta possuir e fica com vontade de possuir e você perde esse objeto, a raiva está intimamente ligada com a possibilidade de perda de algum objeto. E a tristeza é um demônio que nunca toma a iniciativa. A tristeza ela meio que escorrega para dentro do demônio já desolado pela avareza e pela raiva. Então um demônio que se debate pela raiva e tenta se vingar até quando consegue se vingar talvez até mais ainda ele é tomado pela tristeza. E a assídia? A assídia é um demônio muito interessante que é um demônio pouco conhecido ele é chamado do demônio do meio-dia porque o meio-dia é a preguiça que dá é um certo torpor um tédio é difícil de traduzir a assídia a assídia pode ser meio torpor tédio preguiça distração o traço principal da assídia é você não conseguir se concentrar quando você está lendo um negócio você ora para ver que horas são parece que o tempo não passa a assídia o demônio da assídia é um demônio que altera a noção de temporalidade de um jeito muito forte porque a assídia é o demônio mais pesado que existe porque é meio-dia porque é aquele torpor que dá depois do almoço é bem o demônio que é o momento que eles comem deixar de comer eles não podem então tem um momento que eles comem é por isso que o demônio da gula é tão perigoso porque o demônio da gula você convive com ele o tempo todo porque a ideia é claro que você pode comer você tem que comer a comida não é o mal em si o mal é você querer mais do que comer é você querer e por isso que eles comem tão pouco para perceber quando que a gula aparece para poder lutar contra a gula eu gosto da comida porque a comida é um dom de Deus e ela me alimenta mas não por uma por alguma coisa que eu não preciso da comida por um apego à comida e ao prazer da comida que me afasta ao possível prazer que eu posso sentir com Deus toda a ideia aqui é um é que esses prazeres dessas paixões te subordinam e te afastam de um prazer da contemplação da divindade então o demônio da assídia é o demônio de um tédio de um torpor de uma de uma certa melancolia talvez a palavra melancolia seja boa também ela ela ele é escrito como o demônio mais pesado como se todo o peso do mundo tivesse sobre você e como se nada valesse a pena eu tô vendo aqui que vai dar mais tempo de eu falar dos próprios demônios que falar como combater eles mas como eu disse é o primeiro passo pra combater os demônios é entender os demônios é catalogar os demônios entender quando que eles aparecem e como que um aparece depois do outro né é só falar um pouquinho da vaidade a vaidade é também um demônio em algum sentido parecido com a tristeza que ele é um demônio um pouco passivo ele é como uma trepadeira o demônio da vaidade ele também não toma a dianteira não ele entra em você depois que você vence os outros demônios tem uma história que eu sempre conto um monge encontra um monge no deserto e aí o monge vira pro outro olá tudo bem sim tudo bem eu tô como é que você vai de onde você vem conversando ele fala eu tô há 20 anos no deserto tentando praticando a sese e tentando vencer os demônios e aí o outro fala e você não eu só fico um ano no deserto pra não ficar muito vaidoso porque eu tô há muito tempo no deserto então ele sai do deserto como uma forma de assese ele volta você vê a própria assese é um perigo pra própria assese por causa do demônio da vaidade o demônio da vaidade ele digamos assim ele é como uma trepadeira ele sobe em cima das vitórias sobre o outro demônio mas uma coisa que vale a pena perceber o demônio da vaidade é inimigo do demônio da fornicação porque a porneia ela é alguma coisa envergonhante e eu acho que tem muito a ver com isso o fato do Diógenes o cão se masturbar em praça pública mas enfim eu acho que é um ato heróico de alguma maneira bem a lá os cínicos mas enfim a ideia é que quando o demônio chega pra enfrentar o demônio da vaidade normalmente esses primeiros demônios aqui mais vinculados ao âmbito corporal já estão vencidos já há muito tempo mas o demônio da vaidade é um dos mais difíceis de se ver livre dele ele sempre toma o monge por causa da quantidade de poder que ele vai ganhando ao longo dos anos e da prática da assésia então o que ele faz ele convoca o demônio da fornicação e se submete ao demônio da fornicação explicitamente publicamente pra mostrar que ele também é falho e pra enxotar pra fora o demônio da vaidade então você vê você conhecendo o demônio você consegue utilizar um demônio contra o outro e você consegue perceber que demônio junta com o demônio do outro agora um ponto muito importante aqui tentando acabar pra abrir também pra conversa eu falo muito rápido vamos aqui ver o que vocês podem falar pra gente ter um espaço pra um diálogo um ponto principal da oração então a oração é a prática constante isso é bíblico também orar e sem cessar orar e sem cessar tudo o que você fizer você tem a oração ao mesmo tempo do que você faz então a grande ora et labora essa é o ditado a máxima dos monges labora eles costuram eles fazem um certo tipo de tear que eles fazem sacolas que eles trocam você tem um certo comércio você tem uma mobilidade ali porque como eu disse aqui os apoftegmas dos padres do deserto são uma reunião dos ditos e feitos desses padres do deserto em que um aprendiz vai até um grande mestre e pergunta pai me dê uma palavra de salvação eu tô com problema com o demônio da avareza me ajuda eu tô com problema com o demônio da tristeza então você tem esses encontros dos padres e que segue a linha do diógeno e do cínico que são anedotas que passam algum tipo de conhecimento prático de conhecimento pra lidar bom qual é o elemento primordial primeiro não primordial mas primeiro da oração lágrimas isso eu acho interessantíssimo riquíssimo existe um certo tipo de oração que é chorar chorar é uma das graças fundamentais de Deus no momento da oração você percebe o quão ridículo você é o quão infestado de demônios você é e você chora no meio da oração acredito quem já experimentou um choro libertador é uma das coisas mais potentes possíveis não é um choro de tristeza veja bem é um choro de reconhecimento da própria fraqueza e reconhecimento da necessidade de auxílio eu não consigo então um termo importante aqui é pentos arrependimento arrependimento parece de novo um mito muito importante aqui porque não se trata de uma de um amargor mas é um arrependimento assim eu sozinho não consigo eu preciso de alguma coisa mais e você se coloca do seu tamanho então o dom das lágrimas é um traço importantíssimo em toda mística cristã isso vai aparecer de diversas maneiras ao longo parece Tereza D'Ávila parece São João da Cruz a Tereza D'Ávila tem uma imagem linda que as lágrimas são é uma forma de regar o jardim da espiritualidade esse jardim da força espiritual que é o tema da humildade a humildade eu acho uma das virtudes mais complexas e muito difícil porque no fundo a humildade pode ser simplesmente uma máscara da vaidade é muito famoso Platão encontrando com Diógenes Platão todo arrumado todo vestido com uma roupa bonita Diógenes o cínico todo esfarrapado aí cai o manto de Platão e aí Diógenes um manto riquíssimo Platão era rico e Diógenes o cínico pisa no manto de Platão Diógenes fala eu piso no orgulho de Platão e aí Platão teria dito e como você se sente orgulhoso de fazer isso Platão teria eu vejo no rasgo da sua roupa aparecer a sua vaidade é claro que a humildade pode ser uma forma de vaidade mas tem uma humildade que é uma consciência da incapacidade humana eu acho que a humildade pode ser pensado muito com a ideia de castração da psicanálise eu não entendo eu gosto muito de psicanálise leio muito assim mas eu entendo a ideia de que você não tem a onipotência é uma das dos pesos maiores do ser humano e no momento do arrependimento das lágrimas e no momento de pedir desculpa no momento em que você chora e pede desculpa para o cosmos cara eu não estou conseguindo está muito difícil e eu preciso de ajuda isso ele vai falar então você tem toda uma teologia das lágrimas importante em Evagro que é muito rica e ele vai falar que amolece amolece ou suaviza a a a selvageria da nossa alma os demônios são selvagens são irriquetos eles são impacientes então aqui eu estou falando especialmente da assídia a assídia ela tem um traço muito importante no monasticismo como um todo a cisma é esse torpor essa essa preguiça então frente as lágrimas porque frente as lágrimas e a paciência as lágrimas as lágrimas a paciência estão profundamente vinculados com a coragem a paciência que é que é eu ia falar muito mais mas eu vou terminar por aqui hipomoné que a palavra hipomoné que é a palavra para paciência ela tem muito a ver com fincar o pé tipo assim eu daqui não saio eu daqui não saio eu vou ficar aqui essa é a forma de vencer essa preguiça do meio dia esse demônio do meio dia eu vou ficar aqui então eu acho isso muito rico também do Evagro como que quando a gente tem pressa no fundo a gente está com medo medo e pressa está intimamente vinculado e a paciência está intimamente vinculado com eu vou ter coragem de enfrentar enfrentar como eu posso a partir dessa sensação das lágrimas mas gente eu quero ficar aqui eu já estou falando aqui há uma hora deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para tentar fechar aqui a coisa para abrir para as perguntas eu ia agora falar um pouco mais sobre a assídia e falar sobre a noção de que essa coragem essa paciência tem a ver com outra noção importantíssima que é a noção de esperança esperança não é exatamente fé é outra é outra é outra ideia é uma esperança sim é uma confiança é um entregar-se é um entregar-se corajoso que permanece são técnicas especialmente para atacar a assídia porque assim gula e fornicação é parar de comer e abrir mão do prazer sexual isso tem alguma coisa de uma e o deserto é bom para isso digamos assim o deserto é propício para isso a partir dessa vitória ou desse enfrentamento muito radical da gula e da fornicação esses outros demônios eles vêm com uma força muito grande e a assídia ela tem um papel fundamental aí porque ela ela dá uma sensação de que nada vai valer a pena de novo o Zaratustra eu gosto muito da imagem do Nietzsche eu acho que é da visão e do enigma que ele está subindo uma encosta escarpada e tem um anão nas costas dele pingando o eterno retorno no ouvido dele dizendo tudo é sempre igual tudo uma pedra que se lança ao alto cai de qualquer maneira e aí alguma coisa acontece nele e fala alto lá que é a coragem que fala sai e aí ele afirma foi assim a vida pois muito bem mais uma vez sabe eu acho que tem alguma isso é estoico o amor fat eu acho que isso tem muito a ver com monasticismo é isso a vida pois muito bem eu quero só isso da vida mas gente vamos parar por aqui vamos abrir para perguntas obrigado aí pela atenção de vocês palmas algum tipo de palmas muito obrigado professor Marcos pela fala sem nem mensurar o tamanho de informações de apontamentos eu apontei um monte de coisa aqui mas gostaria então abrir eu anotei algumas pessoas aqui que entendiram a palavra mas eu caí por um minuto eu não sei se alguém se inscreveu nesse meio tempo mas enquanto isso eu acho que o Ítalo poderia fazer a pergunta dele logo eu leio aí ou você vai falar não o Ítalo vai abrir o microfone tá ótimo posso falar Vario Rodrigo obrigado professor pela fala é muito bacana eu tenho uma pergunta e como antiga você responde como você achar melhor eu estudo o Foucault então eu tenho bastante interesse nesse tema de filosofia como forma de vida e a minha pergunta e tem interesse mais pela dimensão política desse tema e a minha pergunta vai um pouco nessa linha então quando o Foucault ele vai ler Os Cínicos e ele coloca essa questão da filosofia como forma de vida ela parece que ele destaca bastante a dimensão ética dessa performatividade dos Cínicos através dessas anedotas que é uma filosofia é uma forma de exercício filosófico que vai além da parresia que bota na matéria da forma de vida então eu tenho a impressão de que ela é ética mas também ela é política na medida que o Diógenes está sempre na ágora o Diógenes ele não vai para o deserto fazer a filosofia como forma de vida ele está sempre em contato com o outro está sempre com a alteridade então acho que a dimensão ética e política tem um limite muito pequeno e fica esse atrito e eu fiquei com a impressão de que nos padres tem mais a dimensão ética talvez por ter essa religiosidade forte e tem meio que um apagamento dessa dimensão política até quando você falou que eles vão para comunidades ainda assim são solitários dentro das comunidades então queria que você falasse só um pouco mais disso muito obrigado pela pergunta pergunta importantíssima talvez alguns já tenham ouvido falar de Peter Brown Peter Brown um grande biógrafo de Agostinho ele é um historiador que estuda muito a antiguidade tardia na verdade quem cunha esse termo antiguidade tardia e alça ele para uma categoria importante dentro da historiografia dentro da filosofia antiguidade tardia que a gente está falando é o Peter Brown e o Peter Brown analisa os padres do deserto e todo o movimento monástico como movimento político para você ver como que essa anacorese tem um retorno para a vida política porque a princípio a gente pode usar a expressão fugamundi fugamundi que é uma expressão típica como uma tradução de anacorese rora rora é espaço é terra é cidade e é sair da cidade então parece que eles estão fugindo da política como a gente pode ver de alguma maneira o latebiosas lá do epicuro o vivo escondido do epicuro como uma forma de não política mas cara é profundamente o contrário não é à toa que Atanásio um bispo eminentemente político que é central em toda a querela do arianismo veja bem cara o arianismo parou o império inteiro por duas vezes o próprio imperador Constantino convocou um concílio de Niceia para se resolver o problema então é um problema e o que que o Atanásio faz escreve o texto sobre a vida de Santo Antão para tentar trazer o movimento monástico saindo da cidade vira uma força política importantíssima os monges que é que a expressão do Peter Brown é esqueceu agora a expressão dele é quase como assim homem santo é o é o se tivesse meus amigos aqui é o Rafael o pessoal que eu estudo é esqueci agora é uma expressão que o Peter Brown cunha para essa autoridade do monge o monge ganha uma autoridade muito grande e outra coisa eles não vão para o deserto porque não gostam dos seres humanos e não gostam de conviver com os seres humanos eles vão para o deserto para tentar entender para tentar conviver melhor para ter o silêncio apropriado para poder ouvir a fala melhor esse retirar-se da política aparentemente tem um retorno político gigantesco os mosteiros é que fundam as universidades lá em 1100 depois e claro que não é a mesma coisa de 400 né mas é mas a gente está aqui nas sementes né da organização é fundamental no feudalismo fundamental para a criação das universidades o Weber vai falar porque a SESI ela normalmente é extramundana ela sai de uma política explícita se recolhe numa solidão mas ela está antenada nessa política né eu penso muito num num jejum do Gandhi entendeu não ficar parado assim tudo bem ficar parado na praça pública é muito diferente né mas nas paradas de Sócrates né Sócrates por exemplo é alguém que nunca se mete em política oficialmente né mas está lá fazendo política entende o que eu quero dizer é eles é nos aportegmas você tem muitos encontros de governadores bispos prefeitos que vão ter com os os monges para lidar para conversar com eles pedir apoio e normalmente os monges desprezam os caras desprezam os caras não querem falar com eles falam olha só a minha autoridade é muito maior do que a sua né é porque ela vem de outro lugar e outra coisa importante né esses monges são mágicos é isso a autoridade da magia a magia e a autoridade está íntima a magia ela tem uma função política toda aqui eu tenho uns amigos que estudam magia né fico sempre pensando nele e eles são profundamente políticos enfim pensam não que eles sejam políticos mas eles pensam a magia como elementos retóricos e políticos né você tem muitos elementos mágicos aí e esses textos aqui são textos os apoftegnos são textos que tem uma circulação enorme no mundo todo ali do Egito do Mediterrâneo depois eles vão para a Síria então assim é verdade que eles têm uma crítica muito grande a política institucionalizada certo mas isso não quer dizer que eles deixam de fazer política no sentido de que eles deixam de mandar uma mensagem para o ser humano uma mensagem que quer libertar o ser humano de uma política escravizadora de uma política mesquinha como Epicuro Epicuro funda o jardim para fazer uma política com amigos ele fala só se faz política com amigos não se faz política com um amigo isso é Epicuro a gente chamou eu dei um curso sobre os apoftegmas a gente leu alguns apoftegmas na pós-graduação já tem um ano e meio e a gente chamou o Marco Figueira para falar do Latte Biosas desse refugiar-se da política em Epicuro como que a gente pode falar de política em Epicuro que é um sair que ele funda um jardim mas nesse jardim ele está o tempo todo conversando ele está o tempo todo fazendo uma dialética dissocrática não sei se eu te ajudei há uma crítica à política com certeza e há um retirar-se da política mas não é um abandono de jeito nenhum porque eles vão ter um lugar central na política do Império Romano especialmente desse final do Império Romano que é esse homem sagrado depois eu vou lembrar do termo do Peter Brown Peter Brown é o grande nome para se pensar a política dos padres Obrigado Obrigado professor Obrigado pela pergunta acho que a Ana tinha se inscrito mas eu acho que ela acabou caindo ou saindo vou deixar a gente e agora tem o Felipe Amâncio pode falar então boa noite professor Marcos fiquei bastante impressionado com a sua fala então queria fazer duas perguntas se possível a primeira quando você começou a realizar essas pesquisas e qual foi o seu primeiro contato a sua porta de entrada se você encontrou alguma resistência se você ainda encontra esse tipo de resistência por ser um tipo de pesquisa não tão ortodoxa talvez nos termos da academia e a segunda a gente falou de demônios como Gula etc esses pecados capitais atualmente eles talvez receberiam o nome de neuroses compulsões distúrbios então eu queria entender qual é na falta de uma palavra melhor a especificidade que a vida desses padres poderia trazer para o nosso mundo cada vez mais cada vez mais laico e cientificista então eu queria entender como esse entendimento em termos demoníacos e toda essa vida dos padres poderia trazer qual a especificidade desse ensinamento para um mundo tão diferente como é hoje demônios hoje em dia isso não é muito demodê entendi ótimas perguntas então sobre filosofia como forma de vida eu estudo desde que eu me entendo por gente na filosofia minha monografia de graduação foi sobre a morte de Sócrates e como que a filosofia de Platão é uma forma eu mestrado meu doutorado foi tudo Platão estudando esse aspecto quais são os exercícios em Platão que visam uma transformação de si foi filosofia como forma de vida em Platão mas desde muito tempo eu estudo outras coisas também demoníacas que é astrologia eu sou apaixonado também pela astrologia mas especialmente pela história da astrologia astrologia antiga e graças aos deuses eu nunca encontrei nenhuma resistência pelo contrário eu faço um tipo de pesquisa que é uma pesquisa erudita eu não faço o mapa das pessoas quer dizer eu já fiz mas não é assim não se trata de fazer interpretações de mapa eu faço de pesquisa na história da astrologia eu lancei um livro junto com uma amiga sobre Ptolomeu o Ptolomeu tem também um texto astrológico que é o Tetra Bíblos e eu trabalhei muito as cosmologias que estão por detrás da astrologia elenística que é a cosmologia de Platão de Aristóteles e dos históricos então eu gosto muito também de cosmologia e como vocês viram aqui a noção de demônio está profundamente vinculada à ideia de cosmos eu até agora nunca senti muita porque eu acho não se trata nem de se proteger na erudição se trata de olha se você está fazendo uma pesquisa acadêmica você tem que me dar as fontes você tem que me dar do que você está falando e aí já indo então eu acho assim se eu estou estudando Evagrio que é um teólogo muito importante da história do cristianismo eu estou estudando origens o Evagrio fala de demônios o neoplatonismo todo fala de demônios aliás Sócrates fala de demônios Platão fala de demônios os daimones ali Sócrates ele conversa com demônios e os demônios na Grécia Clássica são elementos importantíssimos me desculpem é o texto de Platão que está falando disso você vai dizer que isso não é filosofia pelo contrário existe uma racionalidade nessa análise dos demônios não se trata de oba-oba eles são filósofos no sentido de que tem uma racionalidade ali você tem uma tipologia demoníaca tipologia o que? é tentar enquadrar cada um desses demônios descrever cada um deles entender a lógica do seu funcionamento se trata de ciência ciência no sentido muito amplo agora então assim eu acho que se a gente faz pesquisa bem feita e você apresenta as fontes e analisa as fontes o que a pessoa pode dizer que Evagro ou Platão ou Sócrates não falou de demônios me desculpa mas está no texto está escrito daimon Sócrates falava ah não isso é modo de dizer você que está interpretando assim no texto está escrito que é um demônio e aí indo para a sua segunda pergunta também os deuses gregos eu gosto muito de Jung conheço pouco mas as coisas que eu gosto muito de Jung esse conceito de arquétipo do inconsciente e você falar dos deuses gregos como arquétipos do inconsciente eu acho riquíssimo eu acho que você tem muita coisa para você falar sobre isso e para pensar sobre isso agora gente Afrodite não é um arquétipo do inconsciente para Sócrates Afrodite é uma deusa que existe concretamente no mundo lá fora e se você demora ela vai te pegar se você não fizer o que ela quiser os demônios não é uma neurose subjetiva eu estou falando para o Evag eu acho que quando a gente está estudando o autor a gente tem que ter o princípio da compaixão é um princípio exegético de interpretação você tem que descrever o modo que ele descreve tudo bem é ridículo falar de demônios hoje em dia para alguns não para alguns não aliás para muitos não fora da universidade você tem até hoje o anjo também e também sei lá se você for trazer para outras religiões o relacionamento com diversos tipos de deuses os orixás incorporações mesmo se você for falar do espiritismo você tem muita gente que acredita em muitas coisas acreditar é uma coisa então assim chega a ser ridículo você falar disso no âmbito científico se você quer estudar um determinado fenômeno antropologicamente ou metodologicamente você tem que respeitar o discurso de quem você está entrevistando digamos assim então se eu estou estudando Evagrio Evagrio fala de demônio demônio é um ser que caiu das inteligências e existe aqui pode existir nos lugares ele pode é um ser externo e eu levo isso a sério metodologicamente eu levo isso a sério as minhas crenças são outras como pesquisador eu estou falando isso é um objeto externo agora eu também gosto muito de psicanálise e gosto muito das interpretações e o próprio Freud fala de demônios interpreta uma o Freud tem um texto sobre uma possessão demoníaca que ele interpreta ali enfim é um texto que me interessou exatamente pelo meu interesse com demônios eu acho assim você tem e mais ainda você tem a gente vive hoje eu que gosto desses assuntos além de astrologia de demônios eu gosto também de mística de experiências é outro assunto são todos termos dentro da universidade mas poxa eu tenho eu tenho uma sorte de ter uma colegas muito bom eu adoro a UF não estou querendo encher a sardinha para a minha cola aqui não mas a UF tem um departamento de filosofia que são meus amigos além de serem meus colegas e eles têm uma receptividade muito boa na minha pesquisa e eles me levam muito a sério e eu acredito que eu faço um trabalho sério na medida que eu faço erudição na medida que eu analiso textos eu procuro levantar pesquisas que estou analisando então como eu estava dizendo a interpretação psicanalítica eu acho que dá elementos muito ricos para a gente entender e fazer o intercruzamento tem o sempre me foge tem um psicólogo eu acho que ele é psicanalista mas também estudioso da antiguidade que trabalha com o Evagro e ele tem um artigo que me é importante trabalhando a assídia de Evagro como melancolia em Freud e ele analisa ali o luto a melancolia ele analisa ali que são termos do Freud que eu conheço pouco apesar de gostar enfim eu acho que dá sim para você fazer eu acho assim os campos de pesquisa eles tem que se alargar eu não vou ser contra um campo de pesquisa eu acho que você pode estudar os demônios como entes pré-ternaturais não totalmente sobrenaturais porque eles fazem parte da natureza eles estão aí na natureza mas eles não são são seres exteriores à minha subjetividade que podem invadir a minha subjetividade ao mesmo tempo também você pode abrir um campo de pesquisa analisando os demônios e o modo como o Evagro descreve os demônios como elementos psicanalíticos elementos como de psicó... neuroses neuroses ou até mesmo psicose enfim eu acho que são campos de pesquisa um não precisa brigar com o outro mas olha eu nunca nunca mesmo senti nenhum tipo de crítica nem por estudar astrologia nem por estudar mística nem por estudar demônios pelo contrário as pessoas a grande maioria dentro da universidade é muito laica e é isso que eu queria dizer eu acho que hoje em dia a gente vive um intercruzamento de um discurso universitário e de um discurso religioso fundamentalista que bate de frente por uma falta de diálogo entre essas duas coisas muitas vezes eu vejo colegas mesmo tratando com leviandade a fé de pessoas e muitas vezes eu vejo pessoas com muita raiva do discurso acadêmico como se o discurso acadêmico não conseguisse ouvir essas duas coisas eu acho que isso é um dos grandes problemas da política contemporânea porque os cientistas não querem ouvir os religiosos e os religiosos não querem ouvir os cientistas e a gente poder fazer essa transição eu acho fundamental para a gente sair desse 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 flaflu desse branco e preto e pelo contrário fazer a pesquisa andar fazer a gente repensar o Eduardo Vídeo de Castro antropólogo brasileiro é um cara importante sobre isso que quer repensar a metafísica a partir de uma metafísica indígena a partir de levar a sério o que os indígenas falam eu acho que dá para talvez dar para fazer um bloquinho pelo menos com duas a pergunta logo do Pedro e da Moema o Pedro pergunta primeiro e a Moema se vocês tenham elementos comuns pode falar beleza valeu estão me ouvindo? professor tudo bem a primeira coisa que eu tenho que dizer é obrigado é realmente tocante a fala do professor e obrigado obrigado dá vontade de falar só isso uma pergunta era acho que o Felipe já caminhou um pouco nesse sentido a pergunta anterior que era como o professor conseguiria conciliar esse assunto que é dá para ver no brilho dos olhos do professor que não é uma mera curiosidade historiográfica algo que o professor traz para nossas vidas rique et nunc e eu acho que se não tiver isso isso não vale a pena fazer não é amor a sabedoria se não tiver esse amor pode ser outra coisa mas enfim a gente vive em um ambiente acadêmico que hoje em dia é muito profissional cheio das suas mesquinharias dos seus pequenas não sei acho que é óbvio para todo mundo que gera vários conflitos entre viver isso e o nosso mundo acadêmico contemporâneo com todos os seus problemas uma pergunta seria como conciliar como não deixar que isso seja só uma curiosidade historiográfica a outra pergunta é um pedido do professor gostaria de ouvir o professor falar alguma coisa sobre amor e faltou falar agape agape é fundamental mas puxando um pouco até para o para o eros já o professor mencionou que todos esses caras são um pouco neoplatônicos por exemplo o professor falou em lágrimas arrependimento e se perceber como não autossuficiente o eros é falta o eros é piedoso a piedade o eros é sempre de ultima mestre em sacrifícios e a relação divino e humano é erótica ou seja aquilo que me falta eu sempre lembro no segundo alcibiades que alcibiades foi rezar o que tem a ver a reza com a filosofia importantíssimo ele foi pedir algo a gente tem que reconhecer que algo nos falta para rezar para saber o que pedir o que nos falta então a porneia pode ser um eros decaído mas eles não veem também que esse mesmo eros pode se elevar e virar aquela lágrima pode ser erótica eu pensei por exemplo numa lágrima de agradecimento com certeza recordar uma beleza que nos foi feita e e ter alegria ou seja não só uma uma não diria que é um sentimento de potência mas um sentimento de que bom que isso aconteceu não é exatamente um arrependimento é amorfato de algum modo que bom que isso aconteceu é recordação trazer de volta ao coração a beleza recordar e ficar feliz o que foi feito repetir essa beleza que me foi feita para outro um choro da graça mas deixa as outras pessoas perguntarem eu anotei aqui um choro da graça Moema você pode fazer a pergunta logo tá então obrigada também Marcos a santidão é realizada de todos nós e eu também eu queria que você pudesse elaborar algumas coisas acho que na resposta ao Pedro você já falou quer dizer você pensa demonios como o Evraj como seres né mas essas diferentes formas demoníacas ou a demonologia ela passou por muitas histórias e por muitas hermenêuticas também né desde os demônios como como mesmo a interpretação do que que foi que aconteceu com Jesus no deserto de qual foi a relação com os demônios o que que aconteceu o que que aconteceu com Maria Madalena o que que era a expulsão dos demônios o que que era o exorcismo tem muitas hermenêuticas em disputa né muitas narrativas em disputa e isso chega até os tempos presentes hoje de uma forma também muito complexa porque hoje nas principais teologias a demonologia está central vinculada a uma teologia muito fundamentalista e muito opressiva e não libertária nem libertadora então um pouco falar sobre se você puder falar um pouco sobre essas diferentes possibilidades de hermenêuticas por outro lado você fala dos demônios e o nome da demonologia que você cita todo o tempo é na verdade de emoções então o que que é isso são seres que coabitam num mesmo ser que é o homem e nela habita um outro ser que é o demônio da vareja o demônio da inveja como é que esses seres que não são eu habitam em mim se o meu corpo e toda essa relação é meu porque na verdade toda essa identidade dentro e fora vai começar depois com Agostinho com essa reflexão de Agostinho mas essa noção de subjetividade ainda não está consolidada aqui então do que que é que a gente está falando e por último uma outra pergunta que tem a ver com o que eu acho que é o pior da monologia que é justamente quando ela se torna arma de inquisição quando ela se torna arma de perseguição então se você pega toda a idade média toda a idade média toda a inquisição a caça às bruxas quer dizer você demoniza o que você não conhece você demoniza o que você teme e você exclui então isso que foi o movimento inicial da ida ao deserto como um movimento de auto reconhecimento de média vai se tornar lógica de exclusão e aí você falou mulheres também estão presentes mas você só falou de homens então valeria a pena se você falasse um pouquinho de nós também tá bom obrigada tem mais uma pessoa para falar ou não posso fazer logo a pergunta dela eu respondo tá sim posso fazer a minha pergunta é um prazer muito grande sempre te ouvir Marcos parabéns obrigado então a minha pergunta é mais uma questão que vai ao encontro dessa posição que foi de trazer a fala do Nietzsche então assim primeiro eu queria lembrar já que foi falado também do professor Ribeiro de Castros essa posição que ele coloca dos povos indígenas como estando em relação as pessoas que morreram em guerra não sei se você conhece essa posição que para algumas tribos indígenas as pessoas que morrem elas têm que ser guardadas no mundo dos mortos para que os vivos possam viver então acho que com o nosso governo atual essa posição está sendo mudada que a gente tem que enfrentar os vivos mesmo mas tradicionalmente tradicionalmente a gente nos povos indígenas eles enfrentam os mortos e aí se a gente for considerar o perspectivismo nietzscheano você abarca essa posição você pode contemplar várias posições e no âmbito da sua pesquisa tem muito é muito forte a questão da verdade então assim você enfrenta os demônios o Deus você está do lado da verdade do lado de Deus e aí você vai lutar contra os demônios numa posição de bom você já está segurado da verdade que é Deus enquanto no perspectivismo até Jesus pode ser visto como um demônio porque ele voltou do mundo dos mortos se a gente se coloca na cosmologia indígena o próprio Jesus voltou do mundo dos mortos então a gente tem que dar um jeito de enfrentar ali brincando um pouco com essa questão é mais essa questão colocando mais até na sua condição eu acho que você tem capacidade de quanto filósofo se é melhor na sua maneira de pensar essa posição de defender a verdade ou o perspectivismo a gente pode levantar assim legal valeu ótimo vamos lá vamos lá então só voltando para o Pedro a questão da ele fez duas perguntas a coisa do relacionamento de erudição historiográfica e o amor pelo objeto eu sempre falo isso muito nas minhas orientações como pesquisar é claro que a gente está apaixonado pela coisa mas quando a gente vai trabalhar com a coisa essa paixão muitas vezes dá uma esfriada não é todo dia que essa paixão ela vem com essa força toda e eu acho que o trabalho ela tem a ver com esse poder viver a coisa de forma vigorosa né então porque é isso né tem um lado que é uma erudição mesmo é verdade que por vezes você vê pessoas brigando por uma letra ou por uma por uma determinada palavra que parece que você perde um pouco o sentido macro da história né por outro lado assim se você está imbuído daquele sentido macro né da importância que no fundo você quer ser feliz digamos assim né aquela palavra ali em Evagro se tal ou não em tal manuscrito se torna com recheada de força porque no final das contas você quer ser feliz com aquela você entende o que eu estou querendo dizer eu acho que assim eu sou um defensor radical da erudição eu acho que trabalho acadêmico é erudição no sentido de que cara você tem que ler o texto você tem que saber da onde esse texto vem você tem que me dizer a fonte você tem que é o texto que a gente tem eu sou um classicista assim eu defendo isso é assim é a minha formação é assim que os meus alunos trabalham assim enfim porque o que a gente tem é o texto claro filosofia não é só análise não é só o corpo do texto mas é também é também o espírito do texto mas sem o corpo do texto você não vai para nenhum lugar então eu acho que tem as duas é claro que o corpo do texto dá um canseira a gente quer a paixão do negócio e de vez em quando é importante a gente sair também e se deixar voar mas não sei e isso é muito tenso isso é meio artesanal isso é muito delicado e assim esses textos são muito difíceis são muito esquisitos não tem tradução às vezes não tem tradução para nenhuma o negócio está em armênio está em ciríaco sabe você só tem uma resenha da edição do ciríaco que saiu da Alemanha no século XIII entendeu então é uma erudição assim eu gosto muito da frase do Ortega Gasset a filosofia é cinza mas eu adoro cinza sabe é uma coisa meio assim sabe então acho que tem uma paixão da erudição né Agape Erros não assim para os neoplatônicos cristãos Platão só errou de palavra ele queria dizer o Agape cristão Origins Evagro eles usam intercambiadamente Eros e Agape né então assim é Agape eu até falei a apátea tanto a apátea que é o objetivo que é a ataraxia que é o objetivo do monasticismo é eliminar as paixões é no fundo você alcançar a frase do Evagro assim a apátea é a é a semente do Agape né então é o Agape e é Eros esse Eros é uma paixão visceral por Deus né é tipo assim você está profundamente apaixonado por Deus assim e outra palavra fundamental aí é doçura é outra palavra que eu queria trazer também é essa coisa do choro como agradecimento tem a ver com doçura então uma das melhores formas de enfrentar os demônios é a doçura né ele fala disso de várias maneiras né e a Moema falou temas importantíssimos dificílimos assim eu estudo esses caras há pouco tempo tem dois anos assim que eu estou pouco tempo academicamente ainda mais quando você vira professor você perde tempo de estudar né você tem tanta coisa então assim é então e eu tenho Moema essa é uma falha minha mesmo tá é falha da bibliografia secundária que você sabe eu tenho os textos das mulheres né é é desses mosteiros que são menos pela própria tradição que elas foram sendo apagadas elas existiram nesses apoftegmas você tem algumas que são as madres né não só os padres do deserto mas as madres você tem alguns deles que são das mulheres você tem também é feitos muito interessantes de mulheres que se fazem de homens pra poder é entrar nesses mosteiros né então isso é uma porta assim e você tem gente muito interessante falando dessa sexualidade dos monges não como uma sexualidade que apaga completamente a sexualidade mas que como uma arce erótica como que sublima a sexualidade é um hipersexuais eles são hipersexuais esquisito né mas tem um livro da Burgos é uma mulher interessantíssima americana é muito rica que estuda as mulheres também e ela fala the sexual life of a saint né parece um oxíno assim né deve ser meio sem graça mas não ela tá falando não é o contrário assim é uma sexualidade muito radical né abstinência sexual é uma das práticas sexuais né pra intensificar a sexualidade pra ela ir pra um lugar né pra ela estourar em outro lugar né outro tema que você fala é parece que eu tô demonizando os demônios né e é isso eu tô e aí juntando até com a frase da Fabíola né frente a uma verdade é uma perspectiva gente eu tô estudando cristianismo eu tô estudando os padres do deserto eu não vou aqui falar de relativismo da verdade eu não vou aqui falar de possibilidades outras de salvação no sentido não é que eu não vou falar eu enquanto pessoa enquanto pesquisador eu levo isso em conta mas de novo é a compaixão a compaixão hermenêutica né no sentido seguinte eu vou entrar na lógica deles né e é isso só existe uma única verdade a verdade é o Cristo é muito difícil de você é uma coisa você dizer que não há teoria das ideias em Platão né tudo bem beleza tamo junto né eu quero defender isso também e tal né mas você vai penar né cara que em diálogos muito importantes ele falou com todas as letras né você vai penar então se você quiser quiser dizer que eles são relativistas digamos um perspectivismo que eles aceitam outras formas de encontrar a verdade que não através do Cristo você vai penar porque eles falam o contrário né eles falam não as outras o afrodite né e eles falam essa religião cristã é grega é uma religião equivocada eles usam esse termo esses termos né eu particularmente acho um equívoco dos cristãos porque eu gosto muito de todas as religiões mas isso sou eu enquanto pessoa enquanto pesquisador que também estou em diálogo com outras formas de religiososidade mas na medida em que eu estou lendo e estou sendo intérprete desse texto eu tento fazer com que o texto faça o melhor sentido possível e tento dar vigor para o texto mas eu não preciso me comprometer com isso que eu estou estudando vocês entendem eu acho isso não é malcaratismo sabe eu acho que isso é pelo contrário é honestidade é científica eu estou estudando um texto mesmo que eu odeie tudo que o cara está falando é é é é um dos maiores estudiosos é sobre astrologia é um cara que odeia astrologia né mas gente ele leva muito a sério astrologia antiga né o Boucher Leclerc o Boucher Leclerc né L'Astrologia e Clec é um livro de erudição é o livro mais importante sobre astrologia helenística não tem como você mas o cara está tentando destruir a astrologia helenística o tempo todo mas ele tem uma honestidade de pesquisa que ele levanta todos os argumentos dos astrólogos e coloca ali sabe ele conhece muito bem então a gente se a gente é pesquisador a gente tem que saber ler o texto e ler o texto é deixar o texto falar e cara realmente dá um embrulho no estômago quando você vê as pessoas falando agora quanto quanto os demônios e os fundamentalismos né isso é muito perigoso mesmo e a gente tem que tomar muito cuidado com isso e eu enquanto também uma pessoa política né vou tomar muito cuidado com isso vou salientar isso e é por isso que eu sempre tento jogar a coisa por uma escravidão por um ser subordinado por espíritos que te sugam que te querem mal e não simplesmente por uma coisa que eu não conheço e que é claro que pode passar pra isso mas isso realmente é muito é muito perigoso a gente tem que prestar muito atenção pra isso né porque pra você falar que um orixá é um espírito do demônio a gente tem que acabar com ele porque veja isso é outra coisa né Jesus não mata o demônio Jesus não acaba eu tô até falando se for mesmo mesmo nenhum monge quer destruir o demônio pelo contrário né ele quer a salvação do demônio também e é por isso que ele quer ficar perto do demônio próximo do demônio até pra entender o demônio sabe não se trata de calar a boca de excluir e de exclusão pô é cristianismo né cara isso desde o começo é pelo contrário é conviver com o demônio é estar perto daquilo e entender não é também passar pano não é também deixar não é também se subordinar aquele que quer te dominar é isso eu tô falando disso então eu uso o linguajar e é claro outras pessoas me vendo parece que eu posso ser um fundamentalismo que tô falando mal de qualquer outra religião né mas eu tenho que obrigado pela pergunta de sublinhar isso né pelo contrário né se tem algum cristianismo que é vigoroso e forte hoje em dia é um cristianismo da abertura né da abertura pra todo um cristianismo que vem do o catolicismo do concílio vaticano segundo que vem da abertura do ecumenismo muito radical né de uma abertura pra todas as religiões né enfim espero ter conseguido dialogar um pouco essas perguntas são muito difíceis mesmo tá pois então a gente passa um pouquinho da hora mas é porque enfim tava quando o assunto é bom né quando é uma palestra gera discussões mesmo então a gente encerra por aqui pessoal muito obrigada pela participação de todos em especial muito obrigada professor Marcos Reis pela fala que foi riquíssima pra todos nós enfim um assunto que precisa ser conhecido ainda na história da filosofia que é pouco conhecida e é sempre bom ter essa oportunidade cada vez mais de conhecer de ter contato poxa eu agradeço muito Deise a vocês todos cara que bom foi um momento muito bom pra mim que legal que sinto honrado mesmo cara falar bacana vou estar lá perto de todo mundo de novo vou poder falar Deise eu posso pedir pro Marco só uma última coisinha de repente esses livros que você citou tanto do Hebrage quanto esse outro Evagriu Evagriu o nome dele então Evagriu o lance é o seguinte talvez vocês conheçam a Love e a Belle Lettre a Love e a Belle Lettre são as publicações inglesas e francesas dos textos gregos e romanos tem um texto tem uma coleção chamada Source Chrétienne Fontes Cristãs a Source Chrétienne que publica a Patrística basicamente a Patrística em textos assim primorosos de uma edição análise dos textos básicos estabelecendo os textos então está na Source Chrétienne e o nome dele é Tratado Prático na verdade você tem traduções em português assim que traduziram do francês e tal então o Tratado Prático do Evagriu é um dos textos mais importantes sobre a demonologia dele e os Apoftegmas os Apoftegmas são engraçados divertidíssimos com relatos ao Diógenes o Cínico os Apoftegmas os ditos e feitos dos padres do deserto tem essa ediçãozinha aqui que acho que você até acha que é eu sempre esqueço é editora Lumen Christ é uma editora que nem sei se existe ainda Lumen Christ é traduzido pelo Bettencourt Lumen Christ vê se dá pra ver aí se dá pra ver Lumen Christ e traduzido pelo Bettencourt que é também um monge quem conhece um pouquinho o monasticismo contemporâneo conhece esses caras é a origem do monasticismo e gente obrigado pelas perguntas eu também posso te passar Moema esses estudos sobre as mulheres do deserto também é muito legal entra em contato eu tô no Facebook eu tô com um canal agora no YouTube eu devia ter falado isso aí é um jeito de expressar que eu tô falando sobre filosofia conforme de vida eu ainda vou chegar nos demônios um dia tô nos estoicos lá agora enfim muito obrigado gente valeu mesmo agradeço de coração obrigada agradecendo de novo a todos ao professor Marcos só reforçando que foi um momento realmente incrível tem tudo a ver com o que a gente tá passando de alguma modo desse momento forçado da gente mas só pra lembrar então reforçar o agradecimento ao professor Marcos mas lembrando que semana que vem continua a SAF temos na segunda nesse mesmo horário uma roda de conversa com a Aline Costa e com a professora Bébora Bébora Obrigado Boa noite gente valeu nos falando obrigada gente obrigadão beijo tchau